O Cuco batou o Brownie, não tenho a menor dúvida. Eu nunca tive confiança nesse louco, desgraçado. Devíamos pegar e dar uma boa surra nele. É sim, já que as autoridades não fazem justiça, temos que pegar o touro pelos chifres. Tem toda a razão. Mas vão ver, assim que eu puser as mãos em cima dele, não vai viver pra contar. Olho por olho, dente por dente. De algum jeito, eu vou pra montanha. João Pedro quer me matar. Meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda. Preciso da imagem do meu anjo da guarda. Ele vai me ajudar. Vai me ajudar a encontrar o Brownie. Ele vai me ajudar a encontrar o Brownie. João Pedro, João Pedro. Acabaram de ver o Cuco entrando na cabana dele. Esse louco matou meu filho. E se não acabarmos com ele, também vai matar os filhos de vocês. Tem razão, temos que dar uma lição nele. Ele não pode escapar. Esperem, amigos. Não podem fazer justiça com as próprias mãos, porque... depois, quem vai acabar na cadeia vão ser vocês. É um assassino, Dionísio. Pode voltar a atacar qualquer um. Não podemos deixá-lo solto. As autoridades não vão ouvir a gente. Vamos. Quero me vingar desse desgraçado. Quero me vingar desse infeliz. Vamos lá, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Minha imagem, meu anjo da guarda. Ganhei da minha mãe. Agora eu vou procurar o Brownie. Não, não, é melhor eu esperar até ficar de noite. Senão, João Pedro pode me ver e me matar. Me matar. O corpo de Cristo. Ai, se o Dolfino não seja amor. Alice. Abre a boca. Abre a boca, moleque, que coisa. O corpo de Cristo. Amém. Esse é o meu padrinho. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. Amém. Esperem, amigos. O que foi, Dionísio? Me perdoe, padre. Mas o Cuco já apareceu. E o João Pedro chamou todo mundo para lixá-lo. Oh, meu Deus. O João Pedro é capaz de provocar uma tragédia. Padre, não se preocupe. Continue com a missa. Eu cuido de tudo. Vem, Dionísio. Sim, sim, doutor. Eu não disse? Seu marido é um herói. Verdadeiro herói. Vamos, Dionísio. Vamos, Dionísio. Ele matou o Braulio. Foi ele. Foi ele. Vamos, Dionísio. Vamos, Dionísio. Vamos, Dionísio. Vamos, Dionísio. Já sabemos que vocês estão aí. Vamos. Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Vamos, Dionísio. Vamos, Dionísio. Não, você não vai pagar tudo o que fez com o meu filho. Anda, pai. Acabem com ele. Sim. Deixem ele. Deixem ele comigo. Deixem ele. Deixem eu vingar a morte do meu filho, desgraçado e infeliz. Não, não é mentira. É mentira. Parem com isso. Fiquem quietos. Parem. O Cuco é inocente. Não defenda ele. Porque ele matou o meu filho Braulio. O Braulio está vivo. E está na igreja fazendo a primeira comunhão. Não é verdade. Está dizendo isso para defender ele. O Cuco é inocente. Você vai morrer agora mesmo. Por favor. Se você quiser morrer, problema seu. Porque daqui esse desgraçado não sai vivo. Vamos, pessoal. Não pare com isso, por favor. Vamos. Cuco. 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 Você está bem? Você está bem? Cuco. 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 Cuco.